Sou piccolo Sou piccolo, sim, sou de coração C.S.E. tu és o nosso campeão Sou piccolo, sou piccolo Com muita raça, muita vida e muita amor Sou piccolo, sim, sou de coração C.S.E. tu és o nosso campeão Joga, joga o trânsito como é É bola no chão, é bola na meia, é bola no pé Tua torcida grita com empolgação C.S.E. tu és o nosso campeão Sou piccolo, sou piccolo Com muita raça, muita fé e muita amor Sou piccolo, sim, sou de coração C.S.E. tu és o nosso campeão Sou piccolo, sou piccolo Com muita raça, muita fé e muita amor Sou piccolo, sim, sou de coração C.S.E. tu és o nosso campeão Joga, joga o trânsito como é É bola no chão, é bola na meia, é bola no pé Tua torcida grita com empolgação C.S.E. tu és o nosso campeão C.S.E. tu és o nosso campeão Joga, joga o trânsito como é É bola no chão, é bola na meia, é bola no pé Tua torcida grita com empolgação C.S.E. tu és o nosso campeão 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 C.S.E. tu és o nosso campeão